Tem como ver o nome do Zuber, né? Olha esse aqui, mano, que engraçado. O nome do cara é... Ah, não. Eu ia falar que era um nome muito normal, mas eu real peguei... Jonadab é foda, né, mano? Jonadab! O nome desse cara é tão específico que eu não posso nem falar, mano. Que vão achar ele. Não fala, mano. Qual que é, mano? Fala aí. É Bobby Morris! Pera, como? É Bobby Morris! É Bobby Morris! Bobby Morris, caralho! Dyrton! Dyrton! É o Wandi Weld. É o Wandi Weld. É o Wandi Weld. Querginaldo!